Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e esse é o Agenda 21 nas eleições, uma iniciativa da UCIP Pira 21, Piracicaba, realizando o futuro, em parceria com o canal universitário de Piracicaba, TV Unimap e TV USP, a Exalc USP e a Unimap, a Universidade Metodista de Piracicaba. O objetivo desse projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses assuntos, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais, sob coordenação da UCIP Pira 21. O programa está dividido em três blocos e tem um total de 30 minutos. Para me acompanhar nesta conversa, eu convido o jornalista Caio Buquerque, da Divisão de Comunicação da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, também o professor Josué Adan Lazier, que é o secretário executivo da UCIP Pira 21, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimep, e a professora Rosa Moraes, que é secretária da Agenda 21 da UCIP Pira 21. Hoje, o nosso convidado é o candidato Adelino Francisco de Oliveira, o professor Adelino do Partido dos Trabalhadores, o PT. E eu quero, então, começar dando a oportunidade ao professor Adelino para, nesses instantes iniciais, se apresentar e falar um pouco sobre, de forma sucinta, sobre as suas propostas, a sua visão, os seus planos para vir a cicada. Muito bem, uma boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma alegria poder discutir um tema tão importante nesse espaço, que é a dimensão da sustentabilidade. Eu sou professor na área de filosofia, graduado em filosofia, né? Graduado em teologia, mestre em ciências da religião, doutor em filosofia. E meu pós-doutorado, eu faço pesquisas no campo dos direitos humanos e juventude. O tema da sustentabilidade é um tema central para repensarmos a lógica da própria organização da cidade. Eu tenho trabalhado com essa temática já há alguns anos, no campo mesmo dos direitos humanos, quando nós pensamos a dimensão dos direitos ambientais. E eu penso que Piracicaba é uma cidade que tem todas as condições, inclusive de se despontar como um modelo para o Brasil na dimensão da sustentabilidade. Nós estamos muito aquém do nosso potencial, do ponto de vista de iniciativas até mais cotidianas e práticas, mas também como uma cidade que poderia ser um polo de difusão de ideias, de pensamentos, né? E de projetos no campo da sustentabilidade. Há algumas iniciativas importantes, né? A Agenda 21, que nós chamávamos de Pira 21, é uma iniciativa fundamental, é uma iniciativa inaugurada, inclusive, nos governos do PT, sob a liderança do nosso ex-prefeito José Machado. O tema da sustentabilidade sempre foi tema central na perspectiva da visão de mundo e da concepção de sociedade do PT. E hoje o nosso grande desafio é equacionar o desenvolvimento social, a nossa visão de progresso com a preservação ambiental, né? É aquilo que nós chamamos hoje de ecologia integral. Mas, em Piracicaba, nós temos ainda muito que avançar na composição da transição ecológica. Acho que a gente vai ter tempo para falar disso, né? E como é que o nosso governo enxerga essa perspectiva de passar, de fazer a transição ecológica. Muito bom. Obrigado, professor Adelino. E nós vamos justamente começar por esse tema, meio ambiente. E, para conduzir a sua pergunta, eu gostaria de convidar o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. Obrigado, Fabiano. Candidato, seja bem-vindo. É um prazer falar com o senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse os seus planos para combater o desperdício de água captada até em Piracicaba, que hoje é superior a 50% no município, e tendo vista também as dificuldades financeiras do SEMAI. Pergunta muito importante. Nós vivemos uma crise hídrica em Piracicaba sem precedentes, né? Uma cidade que tem espalhado por vários cantos, né? Aldor, dizendo que é, em primeiro lugar, em tratamento de esgoto, e também fala muito da questão do saneamento. A água é um direito básico, né? É imprescindível que nós defendamos, e que a prefeitura garanta, né? O acesso a esse direito para todas as pessoas, né? Hoje nós vivemos uma situação estranha em Piracicaba, porque algumas comunidades passam, vivem, né, a dinâmica da falta d'água. Nos lembra, inclusive, um cenário do Brasil da década de 80, né? Deveríamos estar muito além disso. Então, esse é um problema muito sério. E a questão da perda? Nós temos uma situação muito grave, você colocou bem, mais de 50%, quer dizer, Piracicaba já está entre as cidades do Brasil que mais têm perdas de água tratada, água limpa, água preciosa, né? que deveria estar correndo nas torneiras das nossas casas e as pessoas sem água e essa água tratada sendo perdida. O problema do SEMAI é um problema de investimento e de infraestrutura. Nós vamos fortalecer o SEMAI e trabalhar para modernizá-lo. Essa é uma questão muito importante, Reinaldo, porque os últimos governos, nos últimos 16 anos, se investiu muito pouco em infraestrutura. E o SEMAI, que é uma autarquia importante, foi sendo... A palavra não tem outra, é sucateada. Nós vamos recuperar a força de atuação do SEMAI. Obrigado, candidato. Ainda dentro desse tema, eu contei o jornalista Carlos de Cato, que é o nome do Antônio Passando Exato. Candidato, o mundo inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como é que o senhor acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar esse impacto local que inclui, como o senhor menos falou, a questão da água? Pergunta também muito importante. A questão climática deve ser transversal e atravessar, a perpassar todos os setores da administração pública. Eu vou tentar responder de forma mais direta, sem filosofar muito, para dizer que, no nosso governo, a questão ambiental é tema fundamental que deve estar presente em todas as ações de todas as secretarias. Por isso que eu entendo que o tema da sustentabilidade é uma nova maneira de entender a dinâmica da relação das cidades, inclusive na perspectiva de você criar uma cultura da sustentabilidade. Eu sempre gosto de dizer que nós estamos numa, eu diria assim, numa região, numa situação, melhor dizendo, privilegiada, com todo o conhecimento que é produzido no Instituto Federal, na ISAUC, na presença aqui da Unicamp, nas universidades públicas e privadas. Nós podemos avançar em muito, então nós precisamos uma política de transporte público nessa perspectiva ambiental, uma dimensão, inclusive, tem um projeto, só para citar um, no nosso programa de governo, que vai fazer, estabelecer parcerias com as universidades, buscando, inclusive, a construção de captação de energia solar para aquecimento de água, inclusive para a energia dentro de casa, barateando essa dimensão da energia e do aquecimento de água, em parceria com as universidades, que podem produzir uma tecnologia acessível. Piracicaba é uma cidade, Caio, que nós temos sol praticamente o ano inteiro. Somente os bairros mais nobres da cidade, as casas dispõem de sistema de aquecimento. Eu estou aqui dando um exemplo para dizer que a questão da sustentabilidade, da transição ecológica, deve ser pauta de todo o nosso governo. Obrigado, candidato. Nós vamos para um rápido intervalo do Agenda 21 nas eleições, hoje conversando com o candidato professor Adelino do PP. Não saia daí. ...mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta hoje conversando com o candidato professor Adelino, candidato do PT à prefeitura de Piracicaba. E agora nós vamos falar sobre planejamento. eu gostaria de convidar a secretária, a professora Rosa Moraes, que é secretária da Agenda 21 da UCIP Pira 21. Cumprimento a todos e ao candidato à professora Adelino. E eu gostaria de saber sobre a questão dos loteamentos irregulares que têm aumentado nos últimos anos no município, inclusive invadindo a área rural e também áreas de preservação ambiental. Eu gostaria de saber quais os seus planos para resolver essa questão dentro do município. Olha, a questão dos loteamentos, mas principalmente o tema da moradia é um tema que deve nos preocupar muito, professora. Nós vivemos uma realidade em Piracicaba de expansão daquilo que a gente chama de favelização. Nós temos mais de 100 favelas. Os últimos dados, e eu pesquisei muito sobre esse tema, que nós temos acesso produzidos pela Indap, são dados de 2012. Quer dizer, nós temos aí mais, desde 2012, sem um registro preciso dessa situação habitacional. Piracicaba vive duas situações que são contraditórias. Ao mesmo tempo que se fala na cidade de um superávit habitacional promovido pela especulação imobiliária e casas de alto padrão e condomínios não acessíveis às famílias de baixa renda, nós temos um déficit profundo habitacional. Então, é preciso, qual é o caminho? Primeiro, políticas públicas para fortalecer a Indap, que deve ser a empresa estratégica para, inclusive, direcionar e dar um caminho para a questão habitacional na cidade. Hoje, a Indap passa por uma crise, inclusive, foi envolvida recentemente na atual gestão em escândalos de corrupção. Nós tivemos na Indap, professora, na gestão do José Machado, uma fábrica de blocos para ver como nós tínhamos uma visão de uma empresa que ia estar à frente desse processo, inclusive, de construção de casas populares. Agora, o problema da habitação é muito complexo. Só a prefeitura, com os seus recursos, ela não tem a força necessária. Nós temos, hoje, 16 anos de uma política habitacional inadequada. E, agora, para você corrigir esse processo, que precisa ser corrigido, porque a questão habitacional, ela está a ponto de explodir em nossa cidade. Então, esse é um desafio que nós vamos trabalhar, fortalecendo, inclusive, a atuação estratégica da Indap. Obrigado, candidato. Eu gostaria de convidar agora o secretário o secretário da Indap. A gente vai falar sobre mobilidade. Eu cumprimento a todos, cumprimento ao candidato, professor Adelino, a quem eu pergunto sobre a emissão de gases de efeito estufa recorrente do transporte na nossa cidade, que representa 66% do município, do total do município. Qual a sua proposta para enfrentar essa situação que é crítica e que afeta diretamente o clima e a qualidade de vida dos nossos munícipes? Olha, é quase incrível que uma cidade que é uma potência econômica dentro do estado de São Paulo, o estado mais forte, mais rico do Brasil, apresente índices tão desastrosos, e que um cuidado com o meio ambiente tenha sido tão, eu diria, preterido, deixado de lado. Quer dizer, é uma situação inaceitável. E é uma pena, porque é uma cidade que ama o seu rio, que tem tudo para trabalhar essa dimensão ambiental, ecológica e da sustentabilidade. Nós vamos mudar essa cultura. a nossa visão passa por, primeiro, diversificar as modalidades de transporte de maneira muito rápida. O nosso programa traz esse tema de maneira muito detalhada. Nós construímos um programa de governo que tem mais de 150 páginas, e é um programa construído a muitas mãos. Mas, do ponto de vista da mobilidade, nós pensamos em várias modalidades, ressaltar, reforçar, investir em ciclofaixas, em ciclovias, do ponto de vista de criar uma cultura da bicicleta como um meio de transporte sustentável e também saudável. Agora, do ponto de vista dos ônibus, nós queremos investir num transporte não poluente. Veja, Josué, são medidas que muitas cidades já adotaram, não completamente, mas, pelo menos, parcialmente. Você tem zonas nas cidades que você tem o ônibus que não polui, aquilo que a gente chama de energia limpa. São vários caminhos. Mas o que nós defendemos é um transporte sustentável. Nós temos que fazer o estudo qual é o melhor modelo para Piracicaba. Eu já adianto que o melhor modelo hoje que tem sido aplicado no mundo inteiro é o ônibus elétrico. Mas esse é do ponto de vista da logística. Porque o que acontece? Nós temos 16 anos que o nosso sistema de transporte foi baseado no modelo do carro. Para mudar isso, quer dizer, a gente precisa agora recomeçar. É como uma casa. quando você não reforma a casa, as coisas vão se deteriorando. E hoje nós vivemos uma situação limite em Piracicaba. Professor Adelino, embora a responsabilidade pelo policiamento e pela investigação dos crimes seja do governo estadual, a sociedade entende que a prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos dos crimes decorrentes do tráfico de drogas, da violência contra a mulher e as crianças e também aqueles relacionados ao patrimônio. Na sua opinião, como é que o governo municipal pode colaborar e fazer melhor nesse sentido? Olha, a prefeitura, o prefeito, ele precisa ser um líder na cidade. E essa liderança precisa avançar, inclusive, em áreas que são de responsabilidade do Estado. A segurança pública é uma delas, mas o prefeito pode motivar, provocar e cobrar para que a polícia, e aí falando especificamente da polícia e a segurança pública tenham um trabalho integrado, um trabalho de inteligência e um trabalho preventivo. A nossa guarda municipal, que é justamente a responsabilidade da prefeitura e é um patrimônio da nossa cidade, nós devemos modernizar, valorizar e trazer essa dimensão de uma guarda voltada à perspectiva da cidadania. E aí a questão da formação cidadã. Esse é um ponto importante. Agora, outros temas que também envolvem a violência e que são diretamente ligados ao município, aí nós vamos agir com muita energia e com muita intensidade. Quando você fala do tráfico de drogas, não se combate o tráfico de drogas em lugar nenhum do mundo apenas com efetivo policial, com repressão. É político, é necessário, é imprescindível políticas públicas ligadas à cultura e educação. Esportes também, cultura, educação, esportes. Nós precisamos de uma prefeitura atuante que abra o horizonte para os nossos jovens. quando nós andamos pelos bairros de Piracicaba, nós encontramos a céu aberto, à luz do dia, o tráfico de drogas que toma jovens de 12, de 13 anos. Isso é uma vida sem sonho e sem perspectiva. Então, nós temos que investir em projetos sociais, relacionando cultura, relacionando educação, esporte. Um outro lado que apareceu na sua pergunta, eu não posso deixar de responder, é a questão da violência contra a mulher. Piracicaba é uma das cidades onde mais se comete violência contra a mulher. E essa violência no extremo que é o feminicídio. O feminicídio também se combate, além de políticas públicas adequadas, nós precisamos trazer esse tema à discussão nas escolas, criando uma outra cultura. Eu estou falando a dimensão pedagógica do enfrentamento do tema, mas sem descuidar das estruturas, da delegacia da mulher funcionando 24 horas, todo o aparato de acolhida, a casa de amparo das mulheres que sofrem ameaças de violência e que sofrem efetiva violência. mas esses são temas fundamentais. Obrigado, candidato. Nós vamos para mais um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos cocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido. Estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições 2020, hoje conversando com o candidato professor Adelino, candidato do PT à Prefeitura de Piracicaba. E nesse bloco, quem abre as perguntas é o meu colega Reinaldo Diniz, falando sobre Geração de Empregos e Renda. Candidato, a pandemia ampliou o desemprego, então gostaria de saber quais seus planos para buscar reverter esta situação aqui em Piracicaba e quando falamos de geração de emprego, falamos de capacitação dos profissionais. Quais suas ações também para os programas de qualificação? Reinaldo, muito boa pergunta. quando a gente pensa em geração de emprego, primeiro nós precisamos ter uma prefeitura atuante, criando parcerias, trazendo investimentos para a cidade, uma prefeitura que olha a cidade no seu conjunto. Hoje nós precisamos trabalhar a questão de geração de renda e de emprego, de emprego e renda para todas as camadas, principalmente para a juventude. Nós apostamos muito a nossa visão de sociedade, que tem essa leitura ancorada, inclusive, na dimensão da transição ecológica, trabalhar o fortalecimento da agroecologia, fortalecer a agricultura familiar, fortalecer, investir, buscar parcerias para que o nosso polo cultural seja também expressão de geração de emprego. E eu estou pensando que Piracicaba é uma cidade puljante. Por meio da cultura, nós podemos virar referência, já somos referência, mas podemos capitanear essa referência com tantas expressões culturais para fomentar o turismo, gerando emprego direto no nosso setor hoteleiro e no nosso setor gastronômico. Nós temos em Piracicaba um polo de expertise de startups. Piracicaba, não à toa, é chamada para o Vale do Silício do interior paulista. Então, nós queremos parcerias e projetos vindos da prefeitura de incentivos para que essas iniciativas, inclusive de inovação no campo tecnológico, sejam mais promissoras na nossa cidade, gerando principalmente emprego para a juventude. Obrigado, candidato. O assunto agora é saúde. Eu convido então o professor Rogério Mazet para conduzir a sua pergunta. Professor Adelino, a falta de médicos, de técnicos da área de saúde, bem como a falta de medicamentos, exames de especialização, é uma realidade na saúde pública do nosso município. Nesse sentido, nós gostaríamos de saber quais são os seus planos para proporcionar um atendimento digno à população na nossa cidade. Josué, veja, quantas questões nós vamos trabalhando aqui, não é? Nós somos uma das cidades mais ricas do Brasil, dentro da lógica do estado de São Paulo, e nós temos problemas em todas as áreas. Em todas as áreas. Todas as áreas que vocês trazem questões são áreas com problemas, e a saúde é, talvez, a área mais sensível, que mais urgência precisa da ação da prefeitura. A questão de Piracicaba é justamente uma má gestão. Nós precisamos, eu não uso muito essa expressão, mas essa gestão é sensível à questão social, valorizando os servidores na área de saúde, essa é a nossa visão, nós não vamos aceitar que os postos de saúde não tenham médicos. Todas as unidades básicas de saúde devem ter a presença efetiva de um médico. Nós vamos fortalecer a saúde preventiva, porque quando você trabalha com prevenção, você economiza lá em cima, no atendimento de alta complexidade. então é preciso fortalecer as equipes, a estratégia do médico da família, as equipes interdisciplinares que visitam as casas. Nós perdemos desde 2016, começamos a perder 2017, 2018, isso ficou evidente, a presença dos médicos cubanos. O ano passado, 2019, tivemos os últimos médicos que foram embora. Então, nós precisamos repor essa, eu diria assim, essa força de mão de obra de médicos. Ao mesmo tempo, trabalhar com a dimensão do acolhimento e da humanização no ponto de vista do atendimento à população. A saúde é um direito. Nós precisamos garantir esse direito. Eu queria dizer mais uma coisa sobre isso, porque é um ponto fundamental. Por que nós organizamos a vida em sociedade? O que nós pagamos impostos? Nós organizamos a vida em sociedade desde o mundo grego para que as pessoas possam viver de maneira digna. É preciso que a prefeitura, no território, garante essa dignidade. É preciso que o sistema de saúde funcione e nós vamos trabalhar para isso. Obrigado, candidato. Eu queria convidar agora a professora Rosa Moraes para conduzir a sua pergunta sobre o tema educação. Professora Rosa, por favor, faltou soltar o mute do microfone. Pode repetir, por favor. Professora Adelino, eu gostaria de saber a sua posição em relação ao ensino municipal, que é responsabilidade do prefeito. Nos últimos anos, o nosso ensino municipal, ele tem sido considerado uma referência não só no estado de São Paulo, mas também no país. Como o senhor vai fazer para melhorar o nosso ensino em relação já é que ele já está em um patamar elevado e dá acesso a que todas as crianças tenham esse ensino público. Olha, professora, é importante destacar que o nosso ensino municipal chegou a um patamar de organização graças às verbas federais garantidas pelos últimos governos federais do Partido dos Trabalhadores. Desde o Lula, passando pela Dilma, com o projeto Pátria Educadora, nós conseguimos construir em Piracicaba recursos para a educação. Defendemos agora, professora, de maneira veemente, com muito vigor, o Fundeb permanente. E o Fundeb é fundamental porque ele garante a verba na base, remunerando, inclusive, professores e todos aqueles que trabalham com a educação. Mas nós queremos de Piracicaba uma cidade educadora. Esse é o nosso projeto. A educação precisa estar atrelada à dimensão da cultura. Eu sou professor na área da filosofia, sou professor de uma grande instituição federal e a educação, para mim, é o caminho. Então, no nosso programa, que foi, inclusive, coordenado pela deputada professora Bebel, liderança nessa área da educação, nós pensamos em quatro pontos fundamentais. é preciso trabalhar a questão do equipamento público, reformando, modernizando, construindo brinquedotecas. É preciso valorizar os servidores da área da educação, todos os servidores, valorizar, inclusive, salarialmente. É preciso trabalhar o currículo, integrando o professor, a dimensão do ensino de história da África, a questão étnico-racial, porque nós queremos uma educação antirracista em Piracicaba. É preciso trazer para esse currículo o tema da sustentabilidade, que é tão cara para esse grupo. É preciso, nesse currículo, trazer o tema da diversidade, da tolerância religiosa e da musicalização e da arte. Hoje, nós sabemos que não se avança humanamente, do ponto de vista civilizacional, sem arte, sem música, sem teatro. E, por último, dentro da nossa visão de educação, fortalecer o protagonismo dos alunos e das alunas, que também são sujeitos nesse processo. Uma educação para a autonomia e para a cidadania desde o início. Essa é a nossa visão. Bom, nós agradecemos ao professor Adelino, candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Piracicaba, por aceitar o nosso convite. Sabemos que os temas são amplos e seria necessário muito mais tempo para tratar de todos eles com o nível de detalhamento que merecem, mas a proposta desse projeto é permitir e despertar na população o interesse para buscar mais informações junto aos programas de governo dos candidatos. Então, professor Adelino, um minutinho para as suas considerações finais, já agradecendo por aceitar o nosso convite. Fabiano, eu que agradeço o convite. parabenizo pelo espaço fundamental dentro de uma visão democrática. O que está em jogo nessas eleições é justamente o modelo de sociedade que nós queremos. A nossa concepção de sociedade voltada numa... alicerçada em princípios de ética, de transparência, de solidariedade. Do outro lado, a concepção de uma sociedade que não deu certo em lugar nenhum, uma sociedade que diminui e a prefeitura que não atua e que deixa o cidadão à mercê da própria sorte. Então, eu gostaria de ressaltar a importância dessas eleições para que nós possamos afirmar em Piracicaba e no Brasil um projeto de civilização. Hoje, nós queremos uma cidade para 400 mil habitantes. Qualquer outro modelo que não caiba a 400 mil não serve para nós em Piracicaba. Nós queremos uma Piracicaba para todos. E aí, convido a todos a compartilharem esse sonho, compartilharem conosco essa esperança. Obrigado. Obrigado, professor Adelino. Nós agradecemos também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Agenda 21 nas eleições, lembrando que essa é uma iniciativa da Ocine Fiqueira 21 em parceria com o canal universitário de Piracicaba, TV Unimap, TV USP, com a Exalc USP e com a Unimap. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita justiça eleitoral à justiça da democracia. A CIDADE NO BRASIL